Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, edição, agora sim, 1703, não 1703 ontem não, que eu falei ontem, 1703, mas era 1702. Hoje sim, edição 1703 de hoje, terça-feira, 23 de agosto de 2011, vamos ao meu cheque. Aposentado, já consegue checar se terá atrasado. Levantamento foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio, morte de juízo, 91 PMs estão sob investigação. Nas páginas 12 e 13, na sessão ataque, Anderson Silva disse assim, vou dar o melhor. Você vai saber a respeito do SC1 de AD. Doença misteriosa se espalha, você vai saber a respeito do caso do Exército. Na sessão do dia D, Silvio Santos disse assim, aporte na sua intuição. Essas outras notícias de cá, a partir do dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi. Juntando o princesa e pagando 12 reais, você receberá um boneco Playmobil. Você ainda pode começar. Amanhã tem nova cartela. É a promoção Playmobil, seu jornal dia. Os seus versos promoções, Rio e Playmobil, estão na página 51 de um dia. Ok? O Jornal André Mourinho começa. Estas outras notícias de Silvio Saber, vamos mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E o dia Nino teve pela primeira vez uma namorada. Passaram-se os dias e a namorada lhe pediu uma foto. Mas ao mesmo tempo, sua mãe ligou e também lhe pediu uma foto. Como o Nino era pobre, ele só tinha uma foto. E essa foto é que ele tinha, ele estava pelado. Então Nino tomou uma decisão. Vou cortar a foto em duas partes. A parte de cima, dou para minha mãe. E a parte de baixo, para minha namorada. Mas na hora de colocar as fotos no envelope, ele se enganou e mandou trocar as fotos. A parte de baixo para sua mãe e a de cima para sua namorada. Sua namorada recebeu a foto. Achou bonito. Sua mãe abriu o envelope e olhou a foto e disse Nino, 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 sempre o mesmo. Cabelo no joelho e na escumprido. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Antes da notícia mais quente do dia, vamos cantar, vamos sorrir, vamos cantar e aplaudir. Com muita graça e animação, o Plácido Ribeiro da Cidade ao Sertão. É, rapaz, Plácido Ribeiro da Cidade ao Sertão. No Rio de Janeiro era no Canal 9, né? Que passou por vários nomes, né? Quando o Plácido Ribeiro trabalhava com o programa da Cidade ao Sertão, era na TV Corcovado, depois... Que é afiliada da Record, né? Depois veio o Corcovado da MTV, né? Parceiro com a MTV, até 92. Depois, Radio AM Brasil, e em 93, a Radio AM Brasil mudou o nome para a CNT. Olha só. Depois, o Plácido Ribeiro levou o da Cidade ao Sertão para a TV Record, Canal 13. Mas não durou muito tempo, não, viu? Ai, ai, ai. Lembrar de cada coisa. Rapaz, eu tenho 31 anos, minha mãe me teve exatamente com a minha idade, 31 anos, né? Bom, vamos lá. E aproveitando, né, que eu estou solteiro, tá? Estou solteiríssimo. Vamos lá? Vamos às manchetes agora? Vamos às manchetes. Vamos às notícias, quer dizer. Levantamento foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio. Morte de Juíza, 91 PMs estão sob investigação. Os policiais estão envolvidos em assassinatos e aguardavam o julgamento na Câmara Criminal, onde Patrícia Scioli é a titular. Capsulas recolhidas junto ao corpo da magistrada fazem parte de lotes de 5 mil balas repassadas ao Batalhão de São Gonçalo. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Aposentado já consegue checar se terá atrasado. Contra-cheque do INSS está na internet. Insegurados podem ver valor a ser pago. Detalhes na página 19 de um dia. Doença misteriosa se espalha. Água das Bicas do Quartel da Marinha, onde 77 militares passaram mal, será examinada pela CEDAI. Ontem à noite, parte dos internados teve alta e saiu de ônibus do Hospital Marcelo Dias usando máscaras. Detalhes na página 8 de um dia. Nas páginas 12 e 13 e na sessão ataque, vou dar o melhor. Estrela do UFC Rio, Anderson Silva faz treino amanhã na praia de Copacabana. No guia do dia de viagem, em cantos da cidade perdida de Machu Picchu, joia do Peru. Olha, Machu Picchu é do Peru. É, rapaz. Na página 26 na sessão Mundo, forças rebeldes na Líbia caçam Kadhafi. Capital bombardeada por aviões da OTAN. Capital da Cia, não, da Líbia, quer dizer, da Líbia, para quem não sabe é Damasco. É, é verdade. Na página 30, e olha que eu decorava um monte de capital de países, né, por exemplo, a União Soviética, Moscou, Iugoslávia, Belgrado, enfim, Portugal, Lisboa, Madrid, capital da Espanha, Venezuela, capital Caracas, Caracas, e muitas outras capitais. Na página 34 na sessão de AD, conheço o funk e o MC que inspiraram dança de Ronaldinho do Flamengo após gol contra o Inter. Na página 28, na sessão de AD, André Gonçalves vive gay e evita acerto os gays para não ser alvo de violência. Não voa boates, raves. Ainda na sessão de AD, Silvio Santos, aposte na sua intuição. Patrão aparece à vontade na comemoração dos 30 anos do SBT e dá aulas de vida e televisão. Detalhes na página 32 na sessão do dia 30. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Fino Estampa supera a audiência dos antecessores e chega a 44 pontos. No primeiro capítulo, a trama de Agnaldo Silva registrou mais audiência que o Insensato Coração e Passione. Na noite desta segunda-feira, dia 22, ontem, foi ao ar o primeiro capítulo de Fino Estampa, no furitinho das 9 da noite da Globo, assinado por Agnaldo Silva. Com Lília Cabral, Cristiane Torlone, Dalton Vig, Caio Castro, entre outros férios da tese da armaturgia brasileira, a atração entrou para substituir o Insensato Coração na faixa de horário 9. De acordo com os dados da aferição prévia do Ibope, Fino Estampa foi ao ar das 9h30 da noite às 10h21 da noite e superou os índices de estreia de suas antecessores. Ou os índices de estreia de suas antecessores. Marcou média de 41 pontos com pico de 44. Em segundo lugar ficou a Record com 8, seguida pelo SBT, 7,6, Band 1,7 e recebeu 1,1. Fino Estampa superou os índices de insensato coração, que estreou em 17 de janeiro com média de 56 pontos. Segundo, e superou também o Passione, que começou a ser em 17 de maio de 2010 com 37 pontos. Outros dados de novelas anteriores, Viver a Vida, de Manuel Carlos, começou sua trajetória com 43 pontos. Caminho das Índias de Glória Pérez e a favorita de João Emanuel Carneiro atingiram respectivamente 39 e 35 pontos no primeiro capítulo. Cada ponto equivale a 58 mil residências na Grande São Paulo. Os dados da Prévia podem sofrer alterações em relação aos dados consolidados. Gerard Depardieu pede desculpas por fazer xixi no corredor de avião. Companheiro do ator o defendeu, alegando que ele tem problemas na próstata. Gerard Depardieu foi notícia semana passada pelo Iná no corredor de um avião em Paris e agora expressou seu arrependimento por suas ações. O companheiro do ator, Edouard Baer, o defendeu na imprensa, assegulando que ele não tinha bebido durante o voo. Gerard estava irritado por isso e se ofereceu a limpar a desordem. Ele tem problemas de próstata e é muito preocupante e humilhante para ele, revelou Baer. Ele continuou, também estava sóbrio, essa não é a forma que ele normalmente se comporta, justificou. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Selena Gomez termina o namoro com Justin Bieber. A imaturidade do popstar pode ter sido útil. Selena Gomez, ou Selena Gomez, franqueira, de 19 anos, perdeu a paciência com Justin Bieber, de 2007. A atriz do cantor nunca gostou das companhias do namorado, Sean Kingston e Chris Brown, mas parece que agora se construiu também da imaturidade do popstar. Segundo contou uma fonte, ao jornal Daily Star Sunday, o romance entre os dois acabou. Tudo que Selena quer, agora, é ser amiga de Bieber. Ela não acha que Justin é uma dupla suficiente para ter uma relação estabelecida com ele. Selena, agora, foi por alguém mais velho e muito mais experiente. O Jornal, revela também que Gomez vem flertando com Shia Ladassi, que tem 25 anos. Parece que a visão Selena também foi influenciada pela descoberta que Justin não se cansa de enviar mensagens de texto para sua ex-namorada Jasmine Villegas. O Jornal, revela também com o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal da Manhã. São 1703 de hoje. Quarta-feira, não, terça não. Terça-feira, 23 de agosto, 2011. Ficou o Jornal da Manhã. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã você está escrevendo Tchau pessoal, a gente fica aqui É melhor gerar a tua vida, pessoal A cobertura é a gente que está sentindo Fim, aba, para Fui Fim, aba, para